Qual o horário de votação? Segundo turno é no dia 26 de outubro de 2014, entre 8 e 17 horas. Início de votação 8 horas, final de votação 17 horas. Quem é obrigado a votar? O voto é obrigatório para os maiores de 18 anos, entre 18 e 69 anos. Esses eleitores têm obrigação de votar. O voto é facultativo para os eleitores entre 16 e 18 anos, os maiores de 70 anos e os analfabetos. O que eu posso e o que eu não posso vestir ou levar no local de votação? O eleitor pode vestir o que ele quiser. Ele pode levar bandeira, ele pode usar broche, camiseta. A manifestação do eleitor tem que ser individual e silenciosa. Ele não pode fazer tumulto, aglomerações, isso não pode. Mas ele pode tranquilamente vestir o que ele quiser. Posso fazer uma selfie na urna? Não é permitido fazer selfie na urna eletrônica. Na cabina de votação, não é permitido entrar com aparelhos eletrônicos, celulares, câmeras, filmadores, enfim. Não é possível fazer isso. Ele quiser tirar uma foto, vai tirar foto fora da sessão eleitoral. Quando ele entrar na sessão eleitoral, ele vai ter que deixar o celular numa cadeira, numa mesa, antes de entrar na cabina para votação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí